Antes de partir direto para o assunto principal desse vídeo, gostaria de convidá-los para minhas lives que acontecem à noite, a partir das 6 horas da noite. Mas não aqui nesse canal no YouTube, as lives são transmitidas na plataforma da StreamCraft. Acesse o link aqui na descrição para acessar através do seu computador e também tem o link para download para iOS e Android. Lives todas as noites, de segunda a segunda, a partir das 18 horas, 6 horas da noite, 100 horas para acabar. As lives chegam até mesmo a 10 horas de duração. Conto com a sua presença, links na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meu parceiro, o seguinte, vamos fazer um vídeo aqui abrindo alguns baús, como eu já fiz alguns dias aí, só que nas últimas vezes não deu muito certo. E acabei perdendo uma fortuna em tickets, meu parceiro. Acabou dando ruim. No primeiro até que deu bom, tá ligado? Teve um vídeo aí que acabou que deu uma cagada histórica, quando eu ganhei aí uma joia rara. Na última vez acabou que deu ruim pra caramba no baúzinho da Alice. Dessa vez temos um novo baú, vamos aqui na loja de gemas. Não, gemas, não. Loja especial. Isso, loja especial. Aqui temos o baú da skin nova do homem. Você já viu essa skin? Então vem comigo, meu parceiro. Vou mostrar pra você agora. Se liga nisso aí, meu parceiro. É, meu amigo, não é pouca bosta não, rapaz. Aqui é praticamente uma fossa, rapaz. Essa skin tá topso e eu quero ela, cara. O homem é um herói que todo mundo curte. Eu quero ter uma das skins dele, porque eu não tenho nenhuma. Nem essa, nem a outra também. E as duas estão naquele baú. O herói também tá, só que como eu já tenho ele, né? Então é menos uma, algo interessante ali que dá pra ser adquirido. Mas as skins tá valendo. E a outra skin também é um pouquinho cara, cara. Ela é 599 tickets, não é tão baratinha assim. Vamos ver se eu consigo aí descolar uma delas. Não esquece de esbagaçar o dedo no like. Esse vídeo tá sendo gravado ao vivo na nossa live da StreamCraft, meu parceiro. Se você não acompanha, link na descrição pra iOS e Android. Baixa essa molecha toda noite. Tô ao vivo, meu parceiro. Vem com nós que é sucesso, esbagaça dando like. Compartilha o vídeo aí com os amigos. Não esquece de clicar no botãozinho de inscrever-se. Vamos tentar chegar aos 100 mil inscritos até o final do ano, meu parceiro. Vamos lá. Eu comprei tickets agora aqui. Eu fiz a compra do pacote de 2.500 tickets. Porém, eu não vou comprar tudo isso aí em baús pra essa skin. Vamos colocar um limite pra isso aí, beleza? O limite é o seguinte, cara. Gastarei no máximo nesse baú aqui mil tickets, cara. É o máximo. Se chegar mil tickets e não ganhar, então acabou. Deu por aí. Porque se não eu posso gastar até uns 2.500. Vai ser um baita prejuízo. Apesar que mil tickets já é bastante coisa, meu parceiro. Mas vamos gastar aí no máximo mil tickets pra tentar desbloquear essa skin, beleza? Então vamos lá. Vamos comprar aqui o primeiro. Eu vou comprar aí um mesmo. Vamos que vamos. Ó, rapaz, meu coração gelou porque fez essa imagina toda bonita. Já vi a skin ali, rapaz. Pensei, ó. Ganhei uma skin boa aqui de cara, meu parceiro. Mas não foi bem assim que aconteceu, não, né? Não sou tão cagado assim. É. Mais um de teste aqui. Vamos embora, cara. Vamos embora. Esperança eu não tenho muito, não. Mas eu sempre vou intentando. Ó, vamos lá. Vem, meu parceiro. Vem de primeira, velho. Vem de cara, velho. Me faça feliz. Me faça feliz. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ele vai vim, ele vai vim, ele vai vim, ele vai vim. Oh, deu uma carregadinha ali, cara. Foi um segundo. Achei que eu tava ganhando alguma coisa ali, mas... Não deu muito certo. Vamos lá. Vai, 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 cara. Nada. Ah, vamos dar uma pausa. Vem aqui. Vamos comprar aqui esse cristal mágico. Comprei. Sobrou alguma coisinha ali, mas será que eu gasto? Não, não vou gastar, porque nesse baú vou ganhar muita gema. Vou comprar aquele pacote lá de passe. Esse daqui, ó. Loja de gema diário. Esse aqui. Passe de ouro de 10 vitórias. Se eu pegar 400 ali, eu vou comprar ele. Beleza? Vamos lá no especial de novo. E comprar aqui. É, por enquanto ainda não. Cara, não veio nem carta de teste da skin, velho. Ah, agora que eu falei, veio. Agora que eu falei, veio a carta de teste. A skin ainda não. Caramba, vem logo, cara. Ah, não tá dando muito certo, velho. Vamos fazer uma macumba forte aí, que o negócio tá meio embaçado por um lado, meu parceiro. Vamos lá, mais uma. Meu Deus, não vem, cara? Ó, comprar mais duas. Se não vir, eu vou lá no sorteio, usar aquele cristalzinho. Aí retorno pra aqui. Pra dar uma pausinha nesse azar, né? Nessa sequência ruim. Hum, deu de teste, cara. Mais uma, a última. Pronto, não deu. Vou lá no sorteio. Retorno já já aqui. E gasto mais 500, né? Eu falei que ia gastar 1.000, então vou gastar mais 500. Vem, a joia rara aí. Vai, vai, vem de novo. É ruim de vir, velho. Só com três pontos de sorte, já pensou? Vamos ver se vem algo bom. Não foi dessa vez. Eu tô começando a ficar depressivo aqui. Jeff, por que não compra logo a skin? Alguém perguntou aqui na live que foi o JH Games. Eu não compro logo a skin porque... Não tem graça, meu parceiro. Bora abrir o baú, rapaz. Se não for pra quebrar ou dar sorte, não tem graça. Tem que arriscar, meu parceiro. Eu podia comprar ela diretamente, mas não. Não quero. Quero abrir o baú. Vamos ver se a sorte tá ao meu lado, rapaz. O negócio tem que ter graça aqui. Não é simplesmente chegar lá e comprar. Não, não. Eu quero comprar logo. Não. Vamos se divertir. Vamos abrir o baú aqui pra ver da qual é, rapaz. Vamos ver se a sorte vai estar ao meu lado. Caramba, véi. Não vem esse inferno, véi. Eu vou tomar prejuízo de novo, cara. Meu Deus. Vem, cara. Ah, não. Você tá me zoando, véi. Você tá me zoando. Que negócio roubado, cara. Não. Tá aqui, ô pariu. Ah, vou comprar três de uma vez aqui pra ver da qual é. Você tá maluco, cara. Foi três de uma vez, véi. Não vem. Você tá maluco, véi. É prejuízo esse negócio, cara. Que baú ladrão do caralho, véi. Vem, meu fio. Ai, eu tô começando a ficar nervosa. Meu Deus. Não. Não. Ah, vai se lascar, véi. Só posso abrir mais dois, cara. Ah, você tá de brincadeira comigo. Como é que pode esse balucê tão roubado, cara? Ah, vai se lascar. Gastei mil tickets já, véi. Só tem 20 ali. Eu vou abrir esse balucê da Emily aqui, véi. Pra quem já apostou na vida, sabe? Quando você já tá numa... Já bateu sua meta de prejuízo. O melhor é ir pra casa, tá ligado? É isso que um apostador se sato faz. Então, já fico exemplo pra vocês aqui, né? Situações ruins. Bateu sua meta, perdeu. Cara, vai pra casa. Então, seja lá qual futebol e após você se envolva na vida. Fica fora, tá ligado? Pega o restinho que sobrou e guarda pro leite. Quando você é um jogador sensato, você faz isso. E tá na cara que... Eu não sou um jogador sensato. Bora abrir mais um pouquinho. Vamos se lascar um pouquinho mais. Vou gastar mais 500, cara. Vamos, vamos. Vamos que vem, vamos que vem. Ai, ferro. Bora, caralho. Não quero joia não, véi. Porra, que negócio roubado, viado. Você tá me zoando, véi. Vem logo, cara. Vai se lascar, baú. Que baú roubado de escroto, véi. Não vem, cara. Como é que pode, véi? Eu já gastei o preço da skin, cara. Era melhor ter comprado esse inferno, véi. Mas não ia ter graça, né, papai? Nós perdem dinheiro aqui, mas é feliz. Mentira. Depois da live aqui, depois de terminar de fazer essa gravação aqui, eu vou chorar no canto e... Vender picolé, né? Pra pagar esse valor aí na fatura do cartão que vai vir a mais aí. Senta e tanto, meu parceiro. Nada. Eita. Só posso abrir mais dois. Eita. Massa. Mais quinhentos. Tá bom. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Obrigado aí pela presença que assistiu esse... Esse... Eu não consigo nem chamar isso de vídeo, porque... Eu tomei no... É isso aí. Valeu aí. Dê um dislike aí, porque foda-se. Eu vou dar dislike nesse vídeo, véi. Puta que pariu. Fui ali. Falou. Tchau. Amanhã, cadê o carrinho? Vou vender picolé ali. Se não tiver, eu vou dar o cu na pista, essa desgraça, pra pagar esse negócio aí, que deu ruim. Fudeu. 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 Fudeu.